Mas nesse momento, olha, a venta muito forte aqui na capital dos gaúchos e a chuva é muito intensa. Aliás, não parou de chover desde os primeiros pingos registrados ainda na noite de ontem. Entre hoje e amanhã, a previsão é que chova toda a média do mês de julho. Se não teve grandes estragos aqui na capital dos gaúchos, isso é bem diferente no interior do estado. A gente começa mostrando a situação da região norte, aqui do Rio Grande do Sul. Lá em Erechim, o vento forte, olha, arrancou troncos. Pelo menos 300 casas foram destelhadas em Iraí. Uma câmara de segurança de passo fundo gravou o momento em que o vento derrubou uma árvore no centro da cidade. Em Sananduva, no nordeste do estado, também houve registro de destelhamentos. Várias árvores caíram e acabaram trancando as ruas. Em Igrejinha, na região metropolitana de Porto Alegre, uma cascata transbordou. A rodovia de acesso à Nova Roma do Sul foi bloqueada por causa do deslizamento de parte do asfalto. Na cidade de Gentil, teve chuva de pedra. O granizo cobriu o gramado da casa. O ciclone já matou três pessoas e provocou estragos em Santa Catarina e no Paraná. Estas imagens gravadas de um celular mostram telhas metálicas voando e atingindo a rede de energia em Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina. Um operário que trabalhava na fachada de um prédio se salvou ao conseguir entrar pela janela de um apartamento. Em Florianópolis, a ventania passou dos 90 quilômetros por hora. Telhados foram arrancados. Mais de um milhão e meio de pessoas estão sem energia elétrica em todo o estado de Santa Catarina. Em Curitiba, mais de 80 árvores foram arrancadas pela força do vento. Esta, por pouco, não atingiu dois carros. A Defesa Civil da capital paranaense pediu que as pessoas evitem sair de casa agora à noite. A Defesa Civil da capital paranaense pediu que as pessoas evitem sair de casa.